SS Obergruppen Führer, Oswald Paul. Oswald Paul, Duisburg, 30 de junho de 1892, Landsberg-Ganlech, 7 de junho de 1951, foi um oficial da Schutstaffel, SS, nazista responsável pelo extermínio em massa de judeus em campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, através do controle, administração e exploração econômica destes campos. Após a graduação na escola secundária em 1912, Paul se integrou à Marinha Alemã onde serviu durante a Guerra Mundial no Mar Báltico e na costa de Flandres. Ao fim da guerra, estudou o comércio e direito, mas deixou a universidade para se integrar aos Freikorps, os corpos livres de voluntários armados que surgiram na Alemanha entre o fim da guerra e a formação do Reichswehr. Em Berlim, foi aceito na Nova Marinha do pós-guerra e transferido para a Apolomia. Em 1925, Paul se tornou membro da SA, a tropa paramilitar do Partido Nazista, filiando-se ao partido no ano seguinte. Ele conheceu Heinrich Miller em 1933 e tornou-se seu protegido, sendo nomeado chefe do Departamento de Administração do Escritório do Reichsführer, recebendo a patente de SS Standard & Furrier em 1934 e passando a se envolver com o planejamento e administração de campos de concentração. A partir de 1935 Paul começou a realizar as funções de supervisor dos campos e em 1939 tornou-se chefe dos principais departamentos nazistas ligados à construção, administração, exploração econômica e orçamento relativos a estes campos, decidindo pela distribuição de prisioneiros obrigados a trabalho forçado e seu aluguel para outras atividades, como fez particularmente um Altausen, até 1944. Foi promovido a SS Obergruppen-Führer e general das Waffen-SS em 1942 e dois anos, depois se tornou chefe administrativo das próprias Waffen-SS. Prisão de Lundsberg, onde Oswald Paul e cerca de 150 criminosos de guerra nazistas foram enforcados. No fim da guerra, Paul fugiu e escondeu-se na Baviera e depois nos subúrbios de Bremen, onde foi encontrado e preso pelos britânicos em 27 de maio de 1946. No ano seguinte foi julgado por um tribunal militar americano e condenado à morte por crimes de guerra, crimes contra a humanidade e assassinatos em massa cometidos em campos de concentração pela SS, dos quais tinha o comando administrativo geral. Entretanto, não foi executado imediatamente, tendo a oportunidade de fazer vários apelos jurídicos e humanitários até a Igreja Católica, com quem se reconciliou após tê-la abandonado em 1935. Após diversas revisões do processo e apelações negadas, Oswald Paul foi finalmente enforcado na prisão de Lundsberg e 7 de junho de 1951, insistindo sempre na sua inocência por ter sido um simples funcionário do Estado.